Olá galera, tudo bem com vocês? Trago hoje para o canal esse Volkswagen Squareback, um Volkswagen bonito para ter na coleção. Começando pela análise, temos aqui a logo da Hot Wheels, temos aqui o código que era para ser usado no site da Hot Wheels, temos aí a série, ela faz parte da série da Volkswagen, a imagem da série é o símbolo da Volkswagen, essa aqui é a 4G10, temos aqui a imagem do carro, a imagem da miniatura, e a miniatura, que por sinal é bonita, uma miniatura que vale muito a pena ter na coleção, principalmente quem coleciona Volkswagen. E na parte de baixo temos o nome, Custom 69, Volkswagen Squareback. Virando a cartela, temos o selo segurança do Inmetro, essa miniatura foi fabricada em 2018, temos aqui a licença da Volkswagen, temos o nome aí da série O Ano, e ela é a 137 barra 250, esse é o número de série dela. Uma miniatura, né galera, bonita aí para ter na coleção. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo, para tirar a miniatura do Blister e mostrar ela com detalhes. Agora com a miniatura em mãos, a gente pode ver aí, mais de perto, alguns detalhes. Temos aqui nessa parte a logo da Hot Wheels, temos aqui um detalhe do carro, né, temos aqui um detalhe do lado, aqui temos a maçaneta, temos aqui a logo da Volkswagen, nesse carro a logo fica de ambos os lados, as rodas tem esse detalhe prateado. Lembrando galera, que esse Volkswagen Squareback, ele estreou na Hot Wheels em 2010, na série Hot Wheels Delivery Slick Rides. Quando estreou pela primeira vez aí na Hot Wheels, o seu nome era Custom 69 Volkswagen Variante, e depois passou a ter o nome aí de Custom 69 Volkswagen Squareback. A gente pode perceber aí, que essa miniatura, ela não veio muito detalhada, infelizmente, não teve detalhes, né, de farol e de lanternas. Falando aí um pouco do carro, esse é o Type 3 Squareback, ou Variante, ele foi lançado em 1962, ele foi apresentado aí como um carro familiar e prático, ele era um carro bem espaçoso, uma mistura entre o VW Fusca e um ônibus. Lembrando aí que ele foi apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt em 1961. Outra curiosidade aí é que ela era comercializada como Squareback nos Estados Unidos, e Variante no resto do mundo. Assim, voltando agora pra miniatura, é uma miniatura que vale muito a pena ter na coleção, ela até saiu aí no set do ano passado, então, se você tiver a oportunidade de adquirir o set, vale a pena, né, se você coleciona Volkswagen. E é isso aí, galera! Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, de deixar o seu like, e até a próxima miniatura! Obrigada! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.